E após o feriado, a Caixa reabre hoje as agências para o pagamento do auxílio emergencial. A repórter Luciana Colares de Holanda tem os detalhes. Bom dia, Luciana. Quem recebe hoje? Oi, Mara. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Reforçando a isso mesmo, todas as agências da Caixa em todo o país estão abertas nesta sexta-feira pós-feriado. E segue normalmente o cronograma de pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Hoje é dia das pessoas que nasceram em novembro. Elas podem sacar ou transferir o benefício. E neste sábado, amanhã, 680 agências da Caixa em todo o país vão pagar para quem nasceu em dezembro. Lembrando que esses pagamentos são para aquelas pessoas que receberam a primeira parcela até 30 de abril. E o último balanço da Caixa mostra que 58,6 milhões de beneficiários já receberam as duas parcelas do auxílio emergencial. E foram pagos um total de 76,6 bilhões de reais. Mara. E o presidente sancionou o salário mínimo, Luciana? Isso mesmo, Mara. E essa sanção foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. Ela confirma o valor de 1.045 reais do salário mínimo. Na verdade, esse valor já estava em vigor desde fevereiro, mas a sanção só ocorreu agora porque a medida provisória que fixou esse valor foi aprovada no Senado só no dia 27 de maio. Mara, obrigada pelas suas informações, Luciana.